Helena, Helena, ai ai ai! Ustifo Veste 2017 Física, questão 60, prova V. Helena, cuja massa de 50 kg pratica o esporte radical Bug Jumping. Adoro! Muito massa, né? Em um treino, ela se solta da beirada de um viaduto, o que é isso? Com velocidade inicial de nula, presa a uma faixa elástica de comprimento natural L0 igual a 15 metros e constante elástica K igual a 250 Nm por metro. Quando a faixa está esticada 10 metros além de seu comprimento natural, o módulo da velocidade Helena é, isto está bichirando a conservação da energia. Temos o viaduto, a ponte de onde ela pula, o Bug Jump primeiro ele se estica ao comprimento natural e depois se estica mais um pouco, né? E ali está ela, pendurada pelas pernas, meu Deus do céu. Helena, sua louca! Já que tem o comprimento natural de 15 metros e esticou 10 metros o elástico, eu sei então que ela, neste instante, já desceu 25 metros. Quando ela pulou, ela estava em repouso e não tinha nenhuma energia armazenada na mola, no elástico, então era a energia mecânica inicial dela, era toda a energia potencial gravitacional. E se eu estou desprezo nas perdas, isso vai ser igual à energia mecânica final. Quando ela estiver naquele momento, ela vai ter então energia potencial elástica e ela tem energia cinética. Eu vou considerar que, naquele instante, ela chegou na altura zero. É por isso que eu estou dizendo que ela estava, então, originalmente, em uma altura de 25. Certo? Aliás, né? Minha referência foi o elástico, né? Aproximadamente. A altura de 25. Energia potencial profissional, famoso MGH. Energia potencial elástica, caixas ao quadrado sobre 2. Energia cinética, Mv ao quadrado sobre 2. Fundamental não saber o que é a energia potencial profissional, energia potencial elástica, energia cinética, deduzir. Então, assistam as aulas aí no canal para entender toda essa brincadeira. Beleza, galerinha? A massa de Helena, 50. A gravidade e as profundidades da Terra, vamos considerar 10. Que altura que a Helena caiu já? 25 metros. Constante elástica da mola, eu tinha falado que era 250. Já está no sistema internacional. A mola deformou apenas 10 metros, né? O elástico. A massa de Helena é 50. V ao quadrado sobre 2. Primeira coisa que dá uma vontade de fazer é dividir tudo por 50. Dividir por 50, dividir por 50, dividir por 50. Olha que gostoso que fica. Vou multiplicar tudo por 2. Multiplica por 2, multiplica por 2, multiplica por 2. Ficamos com 2 vezes 25, 50, vezes 10, 500, é igual a 500, mais V ao quadrado. Zero igual a V ao quadrado, V igual a zero. Tu vê, foi coincidentemente o momento em que ela parou. Certo? Letra A de amor. Muito obrigado pela paciência. Um beijão, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.